Rapaziada, antes desse vídeo começar, eu só vou matar um zumbi Um não, né? Vários, né, mano? Esse aqui vai ter na faca Bora pro vídeo, mano! Salve, rapaziada! Chegamos no nosso, né? Sou alemão, você está no canal Grometrados Chegamos na nossa meta, né, velho? Chegamos aí, o canal tá fazendo um mês aí de aniversário E chegamos, né, no 1K Como eu disse, né, como prometido, tá aqui, né? Eu abri aqui já pra vocês estarem vendo Deixa eu tirar só os plásticos Então assim, ó Vou tá fazendo o sorteio da JBL Aqui tá o cabo de força que vai junto, lógico E aqui está o headphone, beleza? O headphonezinho zerado Tá com os plastiquinhos, a pessoa vai retirar na hora, né? Você retira Se eu não me engano, tem um plastiquinho aqui na parte de dentro também Depois você vê aí, você faz É leve a Bluetooth e a cabo, tá, rapaziada? Então, é aquilo É um headphone, como eu disse desde o começo Não é um headset, é um headphone É pra você jogar Não é pra você fazer vídeos Porém, né? Vamos lá, eu vou explicar pra vocês como é que funciona A partir de hoje A partir deste vídeo aqui Eu conversei com os youtubers grandes Que já fizeram, né? Essa parte de apresentação aí No... De... De... Essa parte de sorteio E a única forma de tá fazendo um sorteio É essa que eu vou demonstrar agora Eu venho aqui no meu estúdio beta, né? No caso, eu já deixei a página pronta Então, a partir desse vídeo de hoje, tá? Entre os inscritos, né? Porque assim, ó Não adianta só você ser inscrito Então você tem que acompanhar o canal Então eu venho aqui no estúdio beta Nos vídeos, tá? Como vocês estão vendo aí Eu vou selecionar um vídeo Eu venho aqui, ó TubeBuddy, tá vendo? E ele vai... Ele vai abrir uma listinha aqui, ó Vou mostrar pra vocês no... Na íntegra Ele abriu essa listinha aqui do lado Aqui do lado Eu vou em... Selecionar um vencedor Dentro desse vídeo Então se você deu like Comentou no vídeo, tá? E você, lógico, é um inscrito Você vai tá aqui, ó Executando o concurso desse vídeo Pelo TubeBuddy, tá vendo? Então eu clico aqui Então eu vou selecionar um vídeo De hoje até quarta-feira O último vídeo de quarta-feira Vai ser o vídeo do sorteio, beleza? Eu vou clicar no escolho vencedor Eu não vou clicar agora Porque senão a pessoa pode ficar triste, né? Por isso ser um teste Então eu não vou Mas eu vou escolher um vencedor Então assim, ó Você tem que estar inscrito Você tem que comentar E você tem que deixar o like, velho Foi o que eu vi, entendeu? Pode ver, eu não peço like Eu não peço nada nos meus vídeos Eu não peço isso Eu acho que a pessoa tem que dar like Se ela gostar do vídeo Se o vídeo for legal Entendeu? Então eu não peço Porém, pra fazer o sorteio E você ter chances Pra você ter mais chances de ganhar Tá? Você tem que comentar E deixar um likezão Beleza, beleza? Era isso que eu tinha pra falar Obrigado, obrigado Fui! Tchau, tchau!